olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu estou muito feliz hoje e quero fazer esse vídeo bem cedo feliz natal a vocês, eu vou tentar postar esse vídeo hoje na verdade o natal foi ontem dia 25 e hoje é 26 mas pra minha surpresa quando eu cheguei em casa ontem à noite eu estava no lago, fui verificar os peixes e pra minha surpresa eu tive um presente eu já tenho dois vídeos aqui no canal onde eu falo sobre as flores de lótus vou tentar filmar para vocês ali essas são as folhas da lótus saindo para fora da água tem mais ali em baixo e eu falei aqui no canal o seguinte as minhas rodas do deserto eu falei o seguinte segundo pesquisas é claro eu sempre me basei em pesquisas não vou falar algo assim que eu realmente não tenho a certeza então eu faço pesquisa em vários sites para poder falar de um assunto que eu queira falar então eu falei o seguinte que as flores de lótus a gente planta a semente, a semente germina eu vou mostrar para vocês o processo tem essas aqui também tudo sementes de lótus que germinaram está aqui ainda está meio sem água porque eu precisei remover da lei do cantinho da parede e o pedreiro eu fui levantar o muro então ainda vou colocar mais água aqui dentro então segundo pesquisas em vários sites falam o seguinte que a flor de lótus depois que ela germina e tal que cresce demoram-se 3 temporadas para dar a primeira florada e eu comentei no site no vídeo aqui do canal que essas 3 temporadas equivale a 3 anos entre 3 a 4 anos que vai vir a primeira florada e eu não sei como ou porque para minha surpresa ontem eu vi um botão então eu plantei as sementes esse ano, 2018 eu só não lembro o ano o mês eu não lembro o mês que eu fiz a germinação da semente mas eu plantei é claro que as daqui desenvolveram um pouco por causa do espaço mas o que eu plantei no lago vejam só a diferença da folha essa aqui é uma folha plantada é que está em um espaço pequeno e essa daqui são o tamanho das folhas ó que foram plantadas dentro do lago olha só a diferença do tamanho então para minha surpresa pessoal eu ontem ao observar aqui o tanque eu notei um botão olha só aqui eu espero que seja um botão ó um botão de flor então me surpreendeu muito como é que uma planta que demora 3, 4 anos para dar a primeira florada em menos de um ano está aí colocando o primeiro botão então fiquei bem surpreso né com isso com isso para mim foi um bom presente de natal que a planta me deu pode ver que está bem saudável tem folhas enormes né as folhas são gigantes sempre faço poda também então é isso vou tentar mostrar para vocês o processo do botão espero que vou tentar cuidar daqui da luz vou acompanhar o desenvolvimento é a primeira vez que a lotus vai florear aqui em casa eu já plantei outras vezes olha só a minha 11 horas como está bonita olha só como está vou pegar aqui e aí está muito pesado então vai ficar aqui então voltando né então é a primeira vez que eu vou acompanhar o processo de desenvolvimento da flor da lótus só lembrando né o quanto é importante quanto é legal o significado da lótus a lótus ela é uma flor considerada sagrada né no Egito na Índia na China no Japão ela tem uma simbologia né de espiritualidade né nos países asiáticos principalmente porque é uma planta que ela significa pureza ela nasce no lugar sujo né ela nasce na lama passa pela água suja mas ela não se contamina com a sujeira do lugar ela resplandece sempre linda e limpa o sol e é o que eu vou estar presenciando aqui no lago tá então a gente vai estar acompanhando o desenvolvimento eu espero que a tartaruga não quebre a haste porque tem tartarugas no meu lago e de vez em quando elas quebram algumas folhas de lótus mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo estou muito feliz quero também agradecer a um amigo meu chamado cleiton ele tem um canal aqui no youtube chamado imprevisível Cleiton se vocês quiserem se inscrever gravei um vídeo com ele na semana passada e ele também me deu essa orquídea aqui terrestre essa não é agrapete tá essa é uma outra orquídea terrestre parente da agrapete eu esqueci agora o nome mas tá anotado na plaquinha tá eu também ganhei uma orquídea de natal eu ganhei uma agrapete de natal vou mostrar pra vocês não tá aqui na minha casa mas eu vou estar mostrando assim que eu trazer o vaso que é muito grande aqui pra casa então é isso pessoal se você gostou desse vídeo e quer acompanhar o desenvolvimento da loja junto comigo clica aqui no gostei não esquece de deixar o seu like se você ainda não é inscrito então se inscreve no canal pra você acompanhar todos os vídeos que eu vou estar postando aqui aqui pra gente tá sempre trocando a informação ok esse foi o evangelho da caminha até o próximo vídeo galera valeu e aí e aí